O Benítez tem o Cano na área, levantou para o Cano, pegou o goleiro, largou o Cano lá dentro, gol do Vasco, a máquina de fazer gols, Cano neles, o Cano joga para a rede. Está aqui dentro e fora do campo, o Léo Gil bateu para o gol, atenção, Cano, gol do Vasco, Cano. Espera a passagem agora do Léo Matos, jogada com ele, Léo Matos botou dentro da área, olha só o Andrei, bateu cruzado. Gol, é do Vasco, Germão, Cano no lugar certo na hora certa. Numa bela jogada pelo lado direito, aí o Léo Matos meteu por baixo, Andrei, ele bateu o rasteiro e Germão Cano de Canhota botou lá dentro o Tita. 40 minutos com duas participações e um gol, está perfeito para o Germão, ele é goleador, ele é artilheiro, estava ali na... Bola recuperada pelo Andrei, ele coloca a velocidade e tenta a jogada, Morato girou, jogou na frente, Cano! É do Vasco, Cano! Pela primeira vez ele troca para cima do Flamengo, Cano, Cano! Hoje é dia de Cano no Maraca, ele petecou e fuzilou o Diego Alves! Dois para o Vasco, zero para o Flamengo, Cano! Que baita finalização do argentino, o Vasco amplia no Maraca! Dois para o Vasco, zero para o Mengão, Tita! Dois para o Vasco, zero para o Flamengo, Cano!